Um presente pra você. Estabelecendo a minha sensação, meu... Oi, tudo bem? Cabeça às cobras, cavalinhos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou herapera pedazos. É ruim. É ruim. É ruim. Oi, tudo bem? Tudo bem? É ruim. Sério mesmo? É o que ensina a perpensada hoje em dia. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Madreta! Começa a rezar. Rápido! Rápido, Rápido, Rápido! Verso eu andar prod 섞em. Vamos lá. Eu não Salto que foram Marketing exhibit notificado. Uma aqui entendeu que foi preciso chamar o brado. Minha consciência deste jeito,